Guardo no peito esse amor por você É a canção que eu quero cantar É um poema deixado no ar São palavras querendo viver Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amo no ar dessa paixão Sou como a estrela que o dia não vê Que espera a noite chegar Hoje meu mundo é só eu e você E é nos sonhos que eu vou te encontrar Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amo, guardo essa paixão Meu coração não quer mais se guardar Bate forte e quer ter você Sou como o sol que precisa nascer E mais sombras não pode brilhar Amo em silêncio, amo, guardo essa paixão Guardo essa paixão No meu coração Eu sou como o coração Eu sou como o coração Eu sou como o coração Obrigado.